O dia dos namorados está chegando e a Clínica do Dente já está com clima de romance no mar. Você é namorado, a namorada está em busca de um grande amor, tem que estar com um sorriso bem bonito, com dentes saudáveis, alinhados e aqui na Clínica do Dente vocês atendem todas as especialidades e ainda dá tempo de fazer uma avaliação, certo Flávia? Sim, com certeza Miriam, dá tempo, corre pra cá. Nós temos todas as especialidades, como a Miriam falou, limpeza, clareamento, restauração, extração, tudo pra deixar o seu sorriso perfeito. E os aparelhos, né? Os aparelhos. Então temos um plano bem legal pra quem quer colocar aparelho, nesse plano está incluso o aparelho e a documentação que é feita aqui na Clínica mesmo, o único compromisso são as mensalidades. Então é assim, não precisa agendar aí a sua consulta, você pode vir direto, qual que é o endereço? Na Rua General Osório 859. Mais informações pelo telefone? 3232-1050. Dia dos Namorados tá chegando, Clínica do Dente. A Odontologia Inteligente. Esperando por você, não fique de fora.